A paixão por aqui, de onde eu desejo um pouco o prazer, é isso, quanto também as outras partes, se não se tem que fazer isso na escrita, então, sobre o movimento negro e como isso é escondido no Brasil, eu acho que o Brasil tem tantas coisas, como disse esse homem, que se chamava o Romerito, não se esquece ou não mesmo, o Romerito? É? É Romerito. Romerito, há nomes que são tão ministros, que não se filma o Brasil do meu Gráter, mas eu acho que o Brasil está a fazer uma coisa que provavelmente é importante para nós, porque se o Brasil resgata a história da escraventura deste mar,